Bom, então o Sirlon, eu vou fazer essa pergunta aqui do Sirlon, vou responder a pergunta do Sirlon Saraiva, né, do Sirlon Saraiva, que é, ele pergunta o seguinte, Olá Wallace, paz e bem, faz uma sacada sobre autossabotagem numa visão, autossabotagem numa visão quântica, fazer uma sacada, uma sacada quântica sobre autossabotagem numa visão quântica, né, então dentro dessa visão quântica, nós vamos olhar para tudo como sendo energia, como sendo vibração, como sendo informação, tá, então na verdade a matéria é uma expressão da energia, e tudo que é energia, né, quando nós igualamos essa equação da relatividade com a equação da física quântica, né, do Max Planck, nós vamos encontrar que tudo que é energia tem uma frequência, frequência tem a ver com vibração, né, tem a ver com essa vibração que eu mostrei aqui na corda do violão, tá, então, é, e aí, o processo da autossabotagem, né, dentro de uma perspectiva quântica, é uma memória, né, a autossabotagem é uma memória de sobrevivência que você estruturou a partir de algo que você sentiu ameaçado, né, algo real, algo imaginário, então qualquer coisa que nos ameaçou, qualquer coisa nos meteu medo de alguma forma, nós criamos uma memória, nós criamos uma memória para isso, né, e essa memória, ela está, tanto a nível cerebral, né, a nível dos neurotransmissores, né, de redes neurais, que são, são neurônios que registram, né, uma sequência de neurônios que disparam juntos, né, praticamente ao mesmo tempo, né, e ativam aquela, a lembrança da experiência emocional que você teve, e você tem essa memória também, né, a nível celular, né, então, o que acontece é que, quanticamente, você está numa determinada vibração, que é exatamente essa vibração predominante da forma como você pensa e sente, quando você ativa, quando você tem algum gatilho externo que ativa uma memória, você automaticamente se conecta a isso, e aí, quando você tem o sentimento, você deflagra, observe alguma coisa que você sente, você deflagra automaticamente ali uma sequência de pensamentos, então você tende a acessar, não só uma memória, mas são memórias sequenciais, às vezes, eu fico observando isso, com a tendência do meu cérebro se comportar, então você começa a se preocupar com alguma coisa, então vem uma preocupação, é como se fosse uma manada, né, é uma manada, né, então vem um atrás do outro, né, ou seja, é uma região do cérebro que tem, né, onde há uma identidade entre aqueles padrões de pensamento, então se é uma preocupação com alguma coisa, algum tipo de ameaça, alguma insegurança, então você ativa, você ativa as regiões que estão associadas a esses padrões, então você sai daqui, né, e aí visita, é por isso que eu chamo de shopping das maldades, né, eu chamo de shopping das maldades, você entra aqui numa sala, e aí se conecta naquela vibração, vibração da raiva, aí relembra tudo aquilo ali que lhe deu raiva, relembra tudo aquilo que lhe deu medo, daqui a pouco esgota aquilo ali, aí o Sérgio diz, bom, mas tem isso aqui também, tem aqui, o cardápio é grande, aí vem pra cá, aí você entra aqui, encaixa aqui, e aí você pode, aí o que que acontece? Qual é o problema da auto-sabotagem? É que você fica querendo resolver no nível da mente o problema, né, então quanto mais você pensa, mais você sofre, quanto mais você sofre, mais você pensa, né, quanto mais depressão você tem, mais você pensa naquilo, quanto mais pensa naquilo, mais depressão tem, quanto mais pensa naquilo, mais ansioso fica, quanto mais ansioso fica, mais pensa naquilo. Então você fica prisioneiro, você fica em um emaranhado quântico, né, o que são esses pensamentos? São imagens, são imagens, são criações, né, são criações, você de repente se emaranhou ali, né, se emaranhou, ficou, ficou prisioneiro de um, ficou prisioneiro de um, da história, né, E aí você começa a reagir, você começa a dar, a dar voz e vez aquele programa, né, você começa a dar voz e vez aquele programa, então você entra, você entra lá no programa e fica conectado, e aí fica ativando e fica ativando e fica querendo resolver, e você vê que não resolve, né, então eu indico nesses momentos a técnica do oponopono ou do deixa ir quântico, né, ou seja, você precisa entender que você não vai resolver, né, você não vai resolver se você estiver naquele campo, né, ou seja, você não fique pensando, não tem como você resolver nada no, através do pensamento. pensamento, esse pensamento de preocupação, de ansiedade, de pensamento denso, não tem, você está prisioneiro daquilo, tá, prisioneiro, então quanticamente você fica emaranhado naquele, naquele, né, por isso que eu chamo do shopping das maldades ou shopping das ilusões, você fica achando que você vai resolver aquilo pensando, então o alimento que você está colocando no seu corpo, ele tem uma vibração, né, daí essa importância de ter cuidado, então o açúcar realmente é é uma outra coisa terrível, né, e se for branco aí é veneno puro, vicia mais que a cocaína, mas oito vezes mais viciante do que a cocaína, né, então quanto mais refinado o açúcar, mais danoso ele é, mais viciante ele é, por isso que é tão difícil você tirar o vício de açúcar, né, o refrigerante são coisas terríveis, eu mostrei aqui na aula da física quântica, a coca-cola nem, o pêndulo nem se mexe na frente da coca-cola, é uma coisa morta, né, então você tem que ter cuidado com o que você está colocando no seu corpo, né, então tudo tudo que você vai colocar no seu corpo, você vai vai interferir nessa afinação, você vai interferir na afinação natural do seu corpo, né, então assim é uma coisa uma coisa impressionante, você já deixou o seu like, deixou o seu like, aí se não deixou o seu like ainda, aproveita agora e deixa aí o seu like pra que o YouTube reconheça a importância, é um conteúdo que realmente tem uma importância muito grande, né, porque quando falam em depressão e ansiedade, as pessoas falam, já vão pensando em farmácia, né, em hospital, e eu tô aqui falando da farmácia da natureza então é isso que eu quero trazer, né, respondendo aí ao Sirlon Saraiva, né, que esse emaranhado, esse shopping das maldades e shopping das ilusões é exatamente, né, é exatamente o que a gente, é um emaranhamento quântico, é você prisioneiro dentro de uma faixa de frequência, onde você fica ali, não consegue sair daquele canal, só consegue ver aquele canal, você fica preso ali, fica prisioneiro, e aí quanto mais você esperneia, quanto mais você resiste, mais você fica prisioneiro disso, tá?